A aproximação entre Rússia e Irã preocupa a Casa Branca. Detalhes chegando com Bruno Capozzi. O governo dos Estados Unidos se diz preocupado com sinais de que a Rússia pode estar aconselhando o Irã sobre como reprimir manifestações públicas. A população iraniana vem realizando protestos em todo o país desde a morte de Massa Amini, em 16 de setembro. A jovem de 22 anos foi morta depois de ser detida pela polícia em Teherã por supostamente não respeitar o código de vestimentas conservador do país. O caso provocou uma onda de protestos, liderados por mulheres que desafiam as autoridades. Segundo a Casa Branca, a Rússia pode estar ajudando o governo na contenção de protestos pela experiência que Moscou tem nesse tipo de repressão. Além disso, os Estados Unidos afirmam que o Irã está ajudando Vladimir Putin na guerra contra a Ucrânia e, conforme os dois países vão ficando mais isolados, eles se aproximam. A Casa Branca não apresentou provas, mas argumentou que Rússia e Irã estão trabalhando juntos para violar os direitos humanos.